Eu sei Que estás aqui Muito cerca Tão cerca de mim Oh, meu Senhor Jesus Meu primeiro amor Oh, meu Deus Quero mais De Ti Tu amor Quero sempre Por ser Pois Tu eres Mi Senhor Mi primeiro amor Como é bom estar E adorarte Aqui Em este lugar Oh, meu Senhor Jesus Mi primeiro amor Oh, meu Senhor Oh, meu Senhor Quero abraçarte E dizer-te Quanto me ajudas Senhor Oh, meu Senhor Eu sei que isso Tantas coisas que não era para estar aqui Mas tu me perdonaste e me consolaste Como é bom estar e adorarte aqui neste lugar Oh, meu Senhor Jesus, meu primeiro amor Ah, sempre vou amarte Quero se renovar Tu Espírito sobre mim Quero abraçarte E dizer-te quanto me ajudas Senhor Oh, meu primeiro amor Senhor Oh, meu primeiro amor Senhor Oh, meu primeiro amor 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 Oh, meu primeiro amor